Olá, alunos e alunas da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. A nossa aula de hoje tem como tema rochas e solos. Para a gente falar um pouquinho mais, né, para ter essa introdução da nossa aula, eu trago essa frase de Hekel Carson, que diz assim, na natureza nada existe sozinho. Então, trago uma música de Luiz Gonzaga, Festa, para a gente falar um pouquinho sobre as rochas e os solos aqui, e a gente aprender um pouco mais. A música diz o seguinte, né, um trecho da música Sol. Sol vermelho é bonito de se ver, lua nova no alto, que beleza, céu azul bem em pinho é natureza, em visão que tem muito de prazer, mas o lindo pra mim é o céu cinzento, com carão entoando o seu refrão, prenúncio que vem trazendo alento da chegada das chuvas no sertão, ver a terra rachada amolecendo, a terra antes pobre enriquecendo, o milho pro céu apontando, o feijão pro chão enramando. Essa música tem muito a ver conosco, né, com a nossa realidade. Nós estamos em Feira de Santana num agreste, que é uma faixa de transição, né, entre Mata Atlântica e Acatinga, né, mas nós temos muitas características desse sertão, desse interior, né, e essa terra rachada amolecendo, que terra é essa, né, é um solo, normalmente solo de maçapê, né, que nas épocas de seca, como é que ele fica? Ele forma rachaduras mesmo, né, mas quando as chuvas vêm, né, o que que acontece? Essa rachadura, ela amolece e ela vai enriquecendo o solo e vai gerando o que? Produtividade, vai gerando instrumentos que são, pra nós, essenciais, que são os nossos alimentos, né? Milho, feijão, então a Pró trouxe essa música já pra gente, entendendo um pouquinho qual é esse lugar que a gente vai falar hoje. E aí, objetivos da nossa aula, identificar diferentes tipos de rocha, relacionando a formação de fósseis a rochas sedimentares em diferentes períodos geológicos, segundo, identificar os diferentes usos do solo, plantação, extração de materiais, dentre outras possibilidades, reconhecendo a importância do solo para a vida. E aí eu trago essa tirinha, né, que ela diz o seguinte, Adoro pedras, veja só esta, vê como ela é lisa, levou bilhões de anos para ficar assim. É uma rocha formada por depósitos sedimentares, ao contrário daquelas que têm origem vulcânica. Você sabe um bocado sobre pedras, sobre as tiradeiras também. O que que ele quer dizer aqui? Que ele usa essas pedras, ele sabe tanto de pedras, porque ele vai jogando pedra por aí, né? E aí, ele traz alguns temas aqui importantes, né? Depósito de rochas sedimentares, rochas com origem vulcânica. A gente vai ver um pouquinho sobre as rochas, suas origens, né? Mas, eu já adianto para vocês que vocês vão ter esse conteúdo também em geografia. Só que o olhar é diferente. A gente não vai aprofundar tanto nas temáticas sobre as rochas e os minerais, como é feito nas aulas de geografia. E aqui nas ciências, né, a gente vai saber um pouquinho mais, vai entender um pouquinho mais sobre as rochas, mas com um olhar para a vida. Como essas rochas vão ser importantes para a formação dos solos, como essas rochas vão ser importantes para a vida acontecer aqui no nosso planeta, tá? Então, o olhar é um pouquinho diferente. E aí, por isso que vocês veem esse mesmo assunto em duas disciplinas. E as rochas, Pró? O que que são? Como é que elas vão ser formadas? Quais são os tipos de rochas, né? A gente, para entender as rochas, a gente primeiro tem que entender um pouquinho o que são minerais, tá? Os minerais, eles vão ser compostos químicos, inorgânicos. O que que isso quer dizer? Que eles não têm vida e são estruturas químicas que vão ser bem definidas. Como assim elas vão ser sólidas, né? E elas vão dar origem aos diferentes tipos de rocha. Olha só. Então, por que que a gente precisa entender sobre os minerais? Porque são os minerais que vão formar as rochas, tá? E essas rochas, elas são de que tipos? A gente tem rochas magmáticas, que às vezes também são chamadas de ígneas. Magmáticas, lembra que palavra? Magma, né? Metamórficas, metamórficas, metamorfoses, modificações, mudanças. Olha, a Pró já tá dando dicas aqui, hein? Pra vocês lembrarem o nome. E sedimentares, vem de sedimentos, certo? De camadas. E a gente vai entender um pouco mais agora sobre as rochas. E lembrando um pouquinho a aula que nós tivemos sobre as esferas, né? Que o planeta Terra tinha e tem, né? A gente tem a hidrosfera, biosfera, atmosfera e litosfera. Quando a gente vai estudar rochas, quando a gente vai estudar solos, a gente tá olhando pra que esfera do planeta Terra? A gente vai estar olhando pra litosfera, ok? Que forma a nossa litosfera, nossa crosta terrestre, também são as rochas e os nossos solos. E aí então, a gente tem que entender que as rochas são um agregado, ou seja, um conjunto sólido que é formado por um ou mais minerais, certo? E aí aqui ao lado, a gente consegue ver, né? À direita, o ciclo das rochas. O que é esse ciclo das rochas? É como as rochas, elas vão se formando, né? Nós temos rochas, que são as rochas ígneas ou magmáticas, que elas vão ser formadas por quem? Através da solidificação do magma. Lembra do magma? Então esse magma, ele vai subir na crosta, e aqui na crosta, ele vai estar em altíssimas temperaturas, mas ele vai solidificar, ele vai esfriar. E aí quando ele solidifica, quando ele esfria, que é esse processo de cristalização, vai gerar o que nós chamamos de rochas magmáticas, rochas vulcânicas, rochas ígneas, tá? Essas rochas magmáticas, elas podem sofrer modificações. Podem sofrer metamorfoses ou metamorfismos. E aí vão gerar rochas metamórficas. E como é que são essas metamorfoses? Elas vão virar, vão ter uma pulpa igual a borboleta? Não, não é assim. O que que acontece aqui? Às vezes, essas rochas magmáticas, né? E às vezes, rochas sedimentares também, elas vão estar numa região da nossa crosta terrestre, que vai sofrer muita pressão, ou então vai estar num ambiente em que tem uma temperatura elevada. Isso vai fazendo com que os minerais que formam essas rochas, eles se modifiquem. E aí nessa modificação, vai gerar as rochas metamórficas. E as rochas sedimentares, pró, elas vão ser formadas pelo intemperismo. E a gente vai ver um pouquinho mais o que que é o intemperismo. Então, as rochas sedimentares, elas podem ser resultado tanto do intemperismo de rochas magmáticas, de rochas ígneas, quanto do intemperismo de rochas metamórficas, tá? Por que que a Pró tá dando essa atenção aqui pras rochas sedimentares? Porque a vida, ela surge, ela é estudada e ela acontece sobre essas rochas sedimentares. Então, o foco da nossa aula, né? Nós vimos um pouco sobre as rochas, mas como a Pró já falou, nas aulas de geografia, vocês vão ver com mais detalhes sobre as rochas, sobre esses tipos de rochas, sobre esses minerais. Aqui na aula de ciência, a Pró vai ter esse olhar mais aprofundado sobre as rochas sedimentares e sobre esses processos que formam essa rocha sedimentar. Tranquilo? Então, vamos indo. O que que é esse intemperismo? Já que a senhora falou que as rochas sedimentares, elas são formadas por esse intemperismo. Intemperismo, olha aqui, é o processo que altera física e quimicamente as rochas e seus minerais. Então, toda modificação que o ambiente vai gerar física ou quimicamente sobre as rochas vai produzir o intemperismo. Então, é esse processo. E nesse intemperismo, a rocha vai se modificando. Então, por exemplo, aqui, uma rocha que está todo dia ali recebendo a água do mar, né, sobre ela. O que que vai acontecer? A água do mar, ela tem compostos químicos que vai gerar uma reação química sobre essa rocha. Então, qual é esse tipo de intemperismo? Intemperismo químico. Então, Pró, quando a gente vai pra um ambiente e a rocha tá rachada, aquilo é químico? Não. Aí vai ser já um intemperismo físico. Por quê? Às vezes, o que que acontece com as rochas, né, e com os materiais? Quando está num ambiente muito quente, né, durante o dia, essa rocha, ela dilata um pouquinho. O que que ela dilata? Ela aumenta um pouquinho o seu volume. E aí, Pró, quando chega a noite, tem uma queda brusca dessa temperatura, ela diminui, ela se contrai. Esse processo, tipo uma sanfona, de dilata e contrai, dilata e contrai, vai chegar um momento que pode gerar rachaduras, pode quebrar. Física, então é um processo físico, e aí por isso que é um intemperismo físico dessas rochas. E o processo biológico também vai acontecer. Biológico vem de vida. Então, às vezes, alguns seres vivos, algumas bactérias, algumas plantas, alguns fungos, eles vão ficar sobre a rocha, né, plantas maiores também, as raízes, quem nunca viu, né, uma raiz de uma planta quebrando uma rocha ao meio, né, uma pedra, né, ao meio. E aí, o que que é isso? É, são seres vivos gerando modificações, gerando alterações físicas e químicas na rocha, certo? O que que a gente sabe a partir daí? Que todas as rochas sedimentares, elas são resultado, né, desse processo de intemperismo. Elas passaram em algum momento, né, da sua história, pelo processo de intemperismo. Como nessa imagem aí, ó, acompanha esse vídeo. Os sedimentos do processo de intemperismo, eles vão se acumulando. E ao longo do tempo, o que que vai acontecendo? Vai formando várias camadas desses sedimentos. Uma camada sobre a outra, vai gerando o que? Pressão sobre a de baixo. E aí, com o tempo, essa pressão, né, essa alta pressão, isso vai condensando, isso vai agredando, isso vai organizando de uma maneira diferente esses sedimentos, e vai gerando uma pressão também, uma temperatura também elevada. Isso vai formar o que nós chamamos de rochas sedimentares, tá? As rochas sedimentares, então, elas são resultado desse acúmulo de segmentos ao longo do tempo. É um tempo humano, pró? Não, amados, é um tempo geológico. O que que isso quer dizer? É um tempo de milhares de anos, de milhões de anos. Algo que nós, né, não conseguimos acompanhar no nosso tempo de vida, certo? E aí, pró, o que que acontece? Por que que essas rochas sedimentares são tão importantes? Eu já falei que a vida acontece nelas, né? E além disso, a gente, pra ciência, a gente tem algo interessante, um carinho especial também, sobre as rochas sedimentares, porque é nelas que a gente vai encontrar os fósseis. O que que são esses fósseis pró? Esses fósseis são restos, vestígios, né, de seres vivos do passado. E que, durante o tempo geológico, a vida foi acontecendo e eles foram sedimentados, né? E mineralizados, passaram por diversos processos de mineralização, formam novos minerais, fica só, vamos dizer assim, o esboço, os ossos, né? O que eram antes, eram ossos desses animais, por exemplo, um dinossauro. E hoje, nós temos esses registros de que essa vida existiu no passado, graças aos fósseis e graças às rochas sedimentares. Porque esses fósseis, eles são encontrados, como está no vídeo aí, né? Nas rochas sedimentares. Tranquilo? Ok? E aí vem os solos. Por que a senhora veio falando logo em seguida dos solos? Porque os solos, eles também são resultado do intemperismo, que a gente viu que acontece sobre as rochas sedimentares, tá? Só que aqui, o solo, ele tem alguns detalhes, né, algumas diferenças. Primeiro, porque ele vai ser a camada superficial da terra e lá vai ser formada por processos de intemperismo. Além disso, o solo é considerado um recurso natural renovável. Lembra que a gente teve uma aula sobre energia, né? E nessa aula sobre energia, a gente viu que existem fontes renováveis e não renováveis. Vamos pegar esse mesmo princípio desse nome renovável pra cá. Então, recurso natural renovável é que ele constantemente está se renovando. Ele está sendo encontrado na natureza, tá? E é nos solos que nós vamos ter várias espécies, vários seres vivos vivendo. Inclusive nós. Nossas casas estão sobre algum solo, em cima de algum solo, né? Então, os solos, eles são responsáveis por abrigar diversas espécies. Além disso, ele é um meio de sobrevivência do ser humano e dos animais. Inclusive, é um meio de sobrevivência econômico pra nós, né? Porque onde é que nós plantamos o nosso alimento? No solo. Onde é que nós vivemos, né, as nossas casas, apartamentos, indústrias, prédios. Onde é que fica tudo isso? Sobre os solos. Onde os animais que são utilizados pra nossa alimentação são criados? No solo. Então, o solo, ele tem uma importância muito grande pra nós, né? Seres humanos. Importância não só ecológica e biológica, mas também econômica, tá? E aí, por isso que nós precisamos cuidar desse solo. Porque apesar dele ser um recurso renovável, ele precisa de cuidados. Senão, ele vai ficar empobrecido. Senão, ele pode acabar, vamos dizer assim, morrendo, né? E aí, a formação dos solos, como é que acontece? Primeiro, existe uma rocha. E aí, por isso que a gente viu as rochas pra agora estar estudando os solos. Essa rocha, que vai ser chamada aqui de rocha-mãe, ela vai começar a sofrer processos de intemperismo. Físico, químico e biológico. Isso vai gerar sedimentos, né? E esses sedimentos, então, vão fazer com que material orgânico... O que é material orgânico próprio? Por exemplo, uma planta morreu. Um animal passou ali e morreu. Esse animal, essa planta, ele vai entrar em decomposição, né? Vai apodrecendo e vai... Fungos, bactérias vão ficando nesse ambiente. E aí, então, isso vai gerando o que nós chamamos de horizontes, tá? O que é horizontes? Pense assim, partes, pedaços, camadas, vamos dizer, desse solo, tá? E aí, esses horizontes, eles vão aumentando ao longo do tempo dessa formação dos solos, tá? E aí, a vida vai começando a se sustentar e a ficar nesse ambiente, nesse solo, sobre esses sedimentos também. E aí, esse solo, que antes só tinha sedimentos, ele agora tem vida, tá? Ele agora tem seres vivos nesse ambiente. E aí, isso é o que nós chamamos de solo. E o solo, como a gente já falou, é importante para que a vida exista. Por isso que ele é tudo que está na superfície do nosso planeta, ou é rocha, ou é solo, tá bom? E esse solo, ele vem desse intemperismo também, que ocorre nas rochas, tá? No mais, resumindo a nossa aula, nós vimos as rochas, que existem três tipos de rochas, magmáticas, metamórficas e sedimentares. Vimos especificamente as rochas sedimentares, por quê? Porque é onde a vida acontece em nosso planeta. E vimos sobre os solos e a sua formação. Agora é a sua vez de fazer as atividades, de estudar um pouco mais, de buscar mais informações, tirar dúvidas. E eu fico por aqui. Agradeço, se cuide, beba água, use máscara. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho!